O terror dos modinhas Ultimamente tá tudo muito tenso Todas as pessoas tão pedindo por paz Ô meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo que eu faço foi sempre pelos meus pais Eu só peço a Deus que nos perdoe por tudo Pela nossa era, nossa raiva e rancor Por favor, Senhor, morre isso no futuro E também acabe com a falta de amor 2020, o ano do terror Se isso aconteceu, é porque teve um motivo Nada é em vão, então pega a visão Para de falar do outro e foca no objetivo Sei que tá difícil e já faz um tempo Nada é pra sempre, tudo são só momentos Mas a grande parte eu sei que é tormento Ora e para Deus não abala seu sentimento Mas a grande parte eu sei que é tormento Ora e para Deus não abala seu sentimento Ora e para Deus não abala seu sentimento Ultimamente tá tudo muito tenso Todas as pessoas tão pedindo por paz Ô meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo que eu faço foi sempre pelos meus pais Eu só peço a Deus que nos perdoe por tudo Pela nossa era, nossa raiva e rancor Por favor, Senhor, morre isso no futuro E também acabe com a falta de amor 2020, o ano do terror Se isso aconteceu, é porque teve um motivo Nada é em vão, então pega a visão Para de falar do outro e foca no objetivo Sei que tá difícil e já faz um tempo Nada é pra sempre, tudo são só momentos Mas a grande parte eu sei que é tormento Ora e para Deus não abala seu sentimento Mas a grande parte eu sei que é tormento Ora e para Deus não abala seu sentimento Ora e para Deus não abala seu sentimento Ora e para Deus não abala seu sentimento DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E aí